O casal foi preso, suspeito de comércio ilegal de peças de veículos em Bocaiúva, no norte de Minas. Segundo a Polícia Civil, os dois seriam os responsáveis por um pátio que já foi credenciado pelo Detran, mas que estaria em situação irregular. Os veículos não teriam sido retirados do local pelo órgão e a dupla estaria retirando as peças para vender. Que coisa, hein? Desmontando e deixando só a carcaça lá. Desmontando o carro tudo para vender peças. Arrancando de tudo dentro do carro, deixando o carro pelado. Vamos ver os detalhes com o nosso repórter Júnior Oliveira. Balança! A polícia foi até o local depois de uma denúncia anônima. A informação passada era a de que o antigo pátio que fica no bairro Esplanada seria usado como desmanche ilegal. Um homem de 49 anos e uma mulher de 29 donos do pátio foram presos em flagrante e levados para o presídio. Outros dois suspeitos de 18 e 39 anos que estariam no local para comprar as peças também foram conduzidos à delegacia de Bocaiúva e depois de prestar depoimento foram liberados. No local, segundo a polícia civil, o casal foi flagrado retirando peças dos carros. Todos os veículos foram encontrados sem o motor. Os veículos teriam sido apreendidos em fiscalizações nos últimos anos. Segundo a polícia, o pátio era usado pelo Detran como depósito de carros. Mas a polícia não soube explicar o porquê dos veículos não terem sido removidos do local para um pátio credenciado. Os donos do pátio teriam dito à polícia que não foram procurados pelos proprietários dos veículos para a retirada dos carros. A polícia agora segue com a investigação. Júnior Oliveira para o Balanço Geral. Não foi procurado para poder pegar os carros, aí pode tirar as peças então. Aí fica fácil, né? É mamão com açúcar, né? Nós entramos em contato com o Detran para saber por que os veículos ainda estavam no pátio, mas ainda não tivemos retorno. O negócio é o seguinte, se o pátio é credenciado pelo Detran, pode ficar os veículos ali. Se não é credenciado mais, não pode ficar mais. Agora se não foi retirado, ninguém pode abrir o carro. Eu estou andando na rua, vejo um carro ali. Esse carro está parado aqui, vou tirar as peças dele, não vou vender. Não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito.